Massa FM Meio Dia e Dois Boa tarde senhoras e senhores, a galera Massa tá aqui! Eu sou a Cátia Moniz e hoje tem novidade! Minha rádio é Massa, Massa FM! A minha rádio é Massa! Atenção ouvinte Massa, em 5 segundos entra no ar mais uma emissora da rede Massa FM! Imagine uma rádio que toca só sucesso! Eu vou pegar todo mundo, eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer e é! Uma rádio que tem os melhores programas, na hora do almoço, metendo a colher, na Massa FM! Tamo junto! Tamo junto! Vamos começar agora o sertanejo! E os comunicadores que vão fazer parte do seu dia a dia! Obrigada por estar aqui curtindo a Massa FM, uma boa tarde, prazer, sou a Cátia Moniz! Por aqui tem Tiago Agostinelli e você, Juntos na Massa! Por aqui Demis ao vivo na Massa! Minha rádio é Massa! Uma rádio que tem o seu artista preferido a todo momento! Aí galera, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo! E aqui é o Luciano! Alô galera, aqui quem fala é o Luan Santana! Alô pessoal, aqui é o Jorge! E aqui é o Mateus! Alô galera, eu sou o Gustavo Lima! Alô galera, aqui é a Maia! Aqui é a Maraísa! Uma rádio Massa! Que tem tudo o que você gosta! As melhores promoções! Oi galera da Massa! Aqui é a Suzana! A Massa mobiliou a minha casa inteira! Oi pessoal da Massa! Aqui é a Camila! Eu sou a ganhadora da Lave Seca! Oi pessoal da Massa! Aqui é a Rosane! Aí coelho, não deu pra você, hein? Te peguei e ganhei 3.600! A partir de agora, essa rádio é sua! Massa FM Cacoal! 90.3! Seja bem-vinda! Eu sou da Massa, eu te quero ouvir! É Cacoal! É Cacoal! É Cacoal! É Cacoal! Chegamos! Alô Cacoal! Chegamos! Nós somos a Massa FM 90.3! E a partir de hoje, a sua nova companhia! Uma nova amizade que começa entre Cacoal e região e a Massa FM! Não é isso, Márcio? Chegamos! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Cacoal e região! Alô, Rondônia! Estamos aqui! Massa FM Cacoal 90.3! Prazer estar falando com você de Cacoal e região! A partir de hoje, como a Kátia falou aí, você tem a Massa FM como a sua companheira, a sua rádio massa! Todo dia, em casa, no trabalho, onde você estiver, conta com a gente! E a Massa FM vai estar do seu ladinho aí, com as melhores músicas, muitas promoções, os locutores mais malucos e mais parceiros do rádio brasileiro! Todo dia com você aqui na Massa FM, tá bom? Bem-vindos e obrigado por deixar a gente fazer parte da sua vida! Certo, Regina Meister? Certíssimo, Márcio! Boa tarde, Cacoal! Cacoalenses, né? Com licença, com licença, a gente tá aqui pra te fazer companhia todos os dias! Alô, alô, Alan Júnior! Você falou dos locutores comunicadores malucos, é... É um deles, lógico! É o liderando Tamo Junto! E aí, galera? Tamo Junto! Alô, Mika Kamiguchi, a rainha do Tamo Junto! Boa tarde! Inclusive, quero convidar todo mundo pra sintonizar às 19 horas aí, Tamo Junto com a gente! Aliás, hoje tem convidado especial, né? Gustavo Mendes! O humorista Gustavo Mendes! Que chique! A gente já chega em Cacoal, trazendo um dos maiores humoristas do Brasil, participando especialmente hoje no Tamo Junto às 7 da noite com a Mika e o Thiago Agostinelli. E também, redes sociais! Vamos chamar todo mundo pra curtir! Instagram, Facebook e Twitter, Massa FM Cacoal! Você sabe que Cacoal é conhecido? Pra você da Rede Massa FM, que a Rede Massa FM tá em todo o Brasil, pra você que tá ouvindo a Massa FM agora, Cacoal é conhecido como a Cidade do Café! É a capital do Café, que gosta de café e é uma delícia, né? Capital do Café, Cidade Universitária, Paulo de Saúde da região, quem nasce em Cacoal é... Cacoalense! Ah, ela já tinha falado aqui! Então, participe com a gente! Chegamos! Massa FM Cacoal 90.3! Que prazer estar com vocês aqui! Cola na Massa FM! Ó, tem promoção pro Dia das Mães, pra ganhar 10 mil reais, né? Tem promoção aí, pra ganhar lave-seca, tem promoção... Vixe, fala mais um pouquinho, Regina! Tá cheio de coisa boa aí! Meu vizinho é massa! Meu vizinho é massa! Boa, Cátia! Outra promoção, Alonjúr, fala aí! A promoção, você vai conhecer... Ah, não, Alonjúr, eu vou fazer... Calma, tá em detalhes ainda, já foi no ar! Tá, tá bom! Gente, chegamos! Cacoal! Agora é massa! É! Deixa eu mandar um beijo especial aqui, aguenta aí, Cátia! Deixa eu mandar um beijo especial pra toda a galera aqui de Cacoal, nossos parceiraços aqui do Grupo Rondovisão, doutor Romulo Furtado, também a Adriana, a Luciana Furtado, um abraço pro Valdeci Lopes, a galera que vai estar no dia a dia com você aqui, ó, juntinho o Theo Santana, também o Júlio César, Jarmânio, quem mais aqui? Deixa eu ver, o Jefferson, o Carlos Roberto, Edilino, Maria Oliveira, Daiane, Sérgio Augusto, quem mais? Lourdes, Nisse, e todo mundo que tá aqui agora nesse momento, é o time da Massa FM Cacoal 90.3, e a partir de agora, Cacoal e toda a região, é muito massa! É! É Cacoal! É Cacoal! É Cacoal! É Cacoal! Já mudou o negócio! Já mudou o negócio! Aqui é Massa! Massa é te encontrar de novo, Massa é poder lembrar...